Rumores dizem que esse mundo do Minecraft fica muito mais assustador Toda vez que você tomar dano Mano, o que é isso? Que bicho é esse? Criando um mundo e... Ah, só pode estar de brincadeira comigo Fala sério que o Minecraft me colocou em cima de uma árvore Ah, mas vamos ver se esse mundo realmente é assustador Ah, eu tomei dano e até agora nada aconteceu, mano Que foi esse? Eu não sei se vocês escutaram esse barulho, mas foi bem assustador pra falar a verdade Ô, 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 calma aí Olha, vocês estão percebendo alguma coisa diferente desses mobs? Cara, eles estão aparentemente congelados Tem até mesmo ovelhas em cima da montanha Tem porcos e vacas que não estão se mexendo Por que que tem alguns drops aqui embaixo? Tem carne de ovelha e também lã Ah, eu não sei o que que esses mobs estão vazendo Mas eles estão muito esquisitos Ah, calma aí, eu consigo bater neles Por que que eles não estão se mexendo, cara? Ah, quer saber? Vamos deixar esses mobs aqui de lado e vamos só seguir Bom, é claro, pra tomar o mínimo de dano possível Tem que estar me protegendo Então pra isso é pegar um pouco de madeira E também algumas ferramentas Primeira coisa que eu vi foi aqueles mobs congelados Será que... Ô, 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 calma aí, o que é isso? Cara, que susto Como que essa ovelha veio parar aqui? Ela só spawnou do nada atrás de mim Ah, mas como eu tô começando a ficar com fome Eu consigo tá pegando a carne desses mobs? Cara, isso é muito esquisito Eu pegar a carne dos mobs, bater neles Simplesmente ficarem parados Ó, bem aqui na minha frente tem abelhas E aparentemente elas estão normais Até tem uma comeia bem aqui na... Minha frente? Ah, mano, fala sério Olha esse barulho Que isso, cara? Ah, se eu tomei dano Então isso quer dizer que alguma coisa vai acontecer Ou no caso já aconteceu Por que que aqui tem uma tocha de redstone? Como coisas bizarras podem acontecer nesse mundo Eu não me atrivo a tá quebrando ela Mas eu posso chegar perto pra ver se acontece alguma coisa Tá, se eu pular bem aqui... Não, não aconteceu nada O mais impressionante é que eu acabei de achar outra tocha de redstone Ela tá bem ali embaixo Eu vou ter todo o cuidado possível pra não tomar dano de jeito nenhum Mas tá, beleza Aqui tem uma tocha e... Calma aí, aquilo é outra tocha? Eu tô começando a me preocupar Porque será que isso daqui é uma espécie de pista? Eu não sei Aparentemente essas tochas estão me levando pra algum lugar Ah, fala sério Tem outra aqui Tá, beleza Calma aí, tem outra bem ali na frente O que que é aquilo? O que é aquilo? Mano, aquilo é o que eu tô pensando? Não, isso daqui não é possível Cara, por que eu tenho uma cabeça de Herobrine? Ah... Será que é uma boa chegar aqui perto? Eu só perdi a cabeça dele Tá, aos poucos realmente esse Minecraft tá me assustando Cara, eu vou fazer uma loucura Que vai se pegar essa cabeça Eu consigo... Tá, beleza, eu peguei No momento que eu peguei essa cabeça O mundo tá começando a escurecer muito Mas muito mais rápido Calma, melhor eu sair daqui Oh, oh, oh Calma, 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 calma Mano, por que que eu comecei a pegar fogo? Por que que tem fogo ali do lado? Não, 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 não Calma, 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 calma Começou a pegar fogo ali Como tá de noite vai começar a aparecer muitos zumbis Cara, mas isso daqui tá além do normal Cara, tem muitos zumbis Sai, sai zumbi Eu já tomei dano antes Então não posso estar fazendo isso de novo Tá, calma, beleza Vem aqui Eu tenho que ser muito rápido Pra deixar esse Minecraft de dia Só que o problema é que eu não tô percebendo Que não tem nenhum mob por perto Não, é sério Não tô vendo nenhum curto vaca E nem muito menos ovelha Do que que eu preciso pra fazer uma cama Cara, não tem nada aqui, cara É, me parece ser um meia Ou o tempo não tá se mexendo Cara, aquela lua não tá se mexendo Então isso quer dizer que eu tô preso no tempo? Não, 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 não Eu preciso estar dormindo urgente, cara Não posso ficar assim não, tá maluco? Calma aí Vem ali na frente tem uma iluminação Ah, aquilo ali são ovelhas Ah, beleza, perfeito Eu já posso estar vazando a minha cama Oh, calma aí Por que que essas ovelhas estão sem lãs? Não é só essa Porque aquelas duas ovelhas também Ah, tá, é melhor eu sair daqui Eu não sei o que que tem aqui no meio Calma aí, aqui tem uma vila Ufa, finalmente, cara Perfeito Ah, a vila pelo menos vai ser perfeita Pra eu dar uma olhada pra ver O que que tem Tá, tem que tomar cuidado com aquele Creeper Mas a vila também tá muito esquisita Oh, oh, oh Calma aí Eu tô começando a escutar barulhos Creeper, sai daqui, cara Ah, eu não sei o que que esses villages aqui tem Mas o que tão muito parado Igual aqueles mobs Ah, quer saber É melhor eu tá procurando uma cama Tem que ter uma cama aqui dentro Ah, tá Aparentemente não Se nessa casa aqui não tem É claro que Oh, calma aí Nessa daqui tem O que que é isso aqui? Você não pode dormir? Cara, por que que apareceu essa mensagem? Ah, o que que isso quer dizer? Eu não faço a mínima ideia Mas apareceu aqui Como assim eu não posso estar dormindo? Não faz sentido nenhum isso Bom, eu não faço ideia do por que que apareceu aquela mensagem Ah, mano, fala sério Apareceu de novo Tá, realmente O tempo não tá passando Então eu preciso estar dormindo Mesmo com essa mensagem Eu não tenho medo Deixa eu fechar essa porta Então eu vou colocar a cama aqui mesmo Tá, mano Eu não quero nem saber, velho Eu posso estar dormindo sim Olha lá Se liga só Eu tô aqui de boa E consegui estar dormindo Ah, mas calma aí Ainda tá de noite? Não, 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 não Como assim, velho? Ó, tô dormindo de novo E quando me levanto Ainda fica de noite Faz sentido O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Não, 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 não Cara, o que que aconteceu? Que bicho era aquele? Não, 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 cara Que parada foi aquilo? Eu juro pra vocês Eu nunca vi isso na minha vida Ah, não, mano Tá começando a surgir muito mob, cara Uma coisa que eu tô vendo aqui Pelo menos essas ovelhas voltaram ao normal Creio eu Não, 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 não Tem que ir o mais longe possível, cara Tem muito mob atrás de mim E lembrando que eu já tomei dano Eu não quero levar dano nenhum, cara O que que é isso? Por quê, por quê, por quê? Ah, só vou me ignorar E, sei lá, vamos correr pra algum lugar Ah, sai daqui, mano Não tem motivo nenhum Que esses mobs estarem estando tanto assim Será que aquela entidade tá fazendo isso? Ô, 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 calma aí O que que é aquilo ali? Ah, eu faço a mínima ideia do que seja Mas eu tenho que tomar cuidado também com esqueletos Não, não, não Vai pra cá, vai pra lá Tá, calma Isso daqui é uma espécie de cabana? Cara, pelo visto eu não tenho muita opção não Eu já vi tanta coisa Que a cabana é o menos assustador de tudo Ah, beleza Como que eu subo aqui, cara? Como que eu subo aqui, cara? Como que eu subo aí? Eu tô escutando uns barulhos Cara, vocês estão escutando isso? Ah, beleza Cheguei aqui nessa cabana E, uou, uou, uou Calma aí Não sei se é o certo É o ideal entrar aqui Mas, cara, olha o bagulho que eu tô escutando Eu não sei vocês Mas parecem ser uns passos muito altos Cara, eu não faço a mínima ideia Deixa eu fechar aqui Entrar dentro dessa casa E por que que tá cheio de sangue no chão Mas, beleza Aparentemente alguém esteve por aqui Pelo visto faz bastante tempo Até porque tem teias aqui no teto As plantas estão todas mortas Tá, aqui tem um baú com uma luneta Tá, beleza A gente pode usar essa luneta Até pra dar uma olhada, né No que que tem por ali Mas isso daqui é um mapa Que indica onde a gente tá E realmente é uma floresta gigante Bom, aqui em cima a gente tem uma lanterna Tá, beleza Uma lanterninha Mas qual é que é desse livro? Opa, calma aí Tem coisa aqui Registro número 1 Guarda florestal Foi avistado barulhos na floresta Próximo ao campamento Dia 2 às 3 e 25 da manhã Ah, tá Beleza Então isso daqui era de um guarda florestal Até que faz bastante sentido, né Ah, mas assim Como que eu tô vendo Tem bastante ovelhas Tá, tem um esqueleto ali embaixo Beleza Deixa eu ver O que que tem mais aqui Registro número 2 E foi do mesmo guarda florestal Luzes vermelhas ao norte do acampamento Nenhum barulho Apenas luzes Mas daqui foi no dia 5 às 2 da manhã Tem outro registro aqui, ó Número 3 Foi vista uma criatura em meio às florestas Eu e o guarda Felipe Vamos investigar nessa madrugada Talvez possa ser um urso Ah, tá Eu não sei se é um urso ou não Ah, mas tem mais páginas Deixa eu ver É, registro Ué Eu não consegui Tá aí Nos próximos não tem nada Bom, eu não faço a mínima ideia do que aconteceu com eles Mas, aparentemente, essa floresta não é nada normal Cara, aquelas ovelhas aí estão ali Calma, elas estão olhando pra alguma coisa Tá, mas pelo que eu tô observando Não tem nada por ali Ô, 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 calma aí Mano, o que que é aquilo? Calma Gente, vocês estão vendo um negócio muito, é, branco por ali? Eu não consigo enxergar direito Tá, mas eu tô vendo Ih, sumiu Ah, velho Fala sério Fala sério Fala sério Ah, tem mais mobs bem juntos ali Antigamente, esses mobs devem estar com medo de alguma coisa Ô, 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 calma Ah, velho Fala sério Um barulho muito alto Ah, tá ali Tá ali Ah, eu não consigo observar direito Mas, aparentemente, aquilo Piscou Piscou Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Eu vi que piscou Eu vi que piscou Ah, não, 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 não Tá, cara, quer saber? Essa noite tá muito assustadora Eu que é melhor eu tá dormindo Ah, velho Fala sério Ainda continua a mesma coisa Aquela parada de ainda continuar de noite Ah, eu realmente não sei por qual motivo Mas, enfim Tá, gente, eu acho melhor eu tá saindo daqui, velho Realmente eu não sei se é uma boa ideia ou não Mas eu tô partindo Cara, eu só tenho que saber Da onde que eu vim Se eu vim nessa direção Ah, tem um esqueleto Não, um esqueleto Não Ah, fala sério O esqueleto me acertou Ué, por que? Por que ficou tudo escuro? Gente, vocês viram? Vocês viram minha tela? Minha tela ficou tudo escura Ah, o esqueleto me acertou, velho Alguma coisa vai acontecer, mano Ah, tá tudo de boa Tem alguns outros Ué Ué, 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 ué Por que, mano? Por que? Por que que a grama tá corroendo? Galera Eles estão percebendo isso Ah, não Ah, não, 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 mano Tem um barulho muito alto Tem um barulho muito alto Eu não sei o que que tá acontecendo Mas eu tô ficando com muita fome Cara, o que que tem nessa floresta? Eu não faço a mínima ideia Minha luz parou? Mano, minha luz tá parando aos poucos Ah, eu vou ter que seguir esse caminho sem luz E naquela cabana ali Eu não volto mais Eu tenho que sair daqui o mais rápido possível Que lugar é esse que só tem neve também, mano? Esse mundo é muito esquisito Oh, boa notícia Me afastei daquela floresta E agora, aparentemente, o mundo tá andando E se o mundo tá andando O tempo tá passando Cara, se liga só Daqui a pouco já tá amanhecendo Isso daqui é perfeito pra mim Mas ainda tô querendo saber Qual é que é dessa cabeça de Herobrine Pelas coisas que tão acontecendo E pelo que eu conheço da lenda Não tem nada a ver com Herobrine Ah, eu não tinha reparado isso Cara, como assim? É que realmente é um monte de abóboras com tochas? O melhor que eu posso fazer é sair daqui Não, uma parte muito estranha É que uma montanha começou a surgir muita lava Mas beleza, né? Depois de abóboras com headstone A gente deixa isso pra lá Como é que é? Eu tô vendo alguma coisa ali na frente O que que é aquilo? Ah, são ovelhas? Calma, tem duas ovelhas rosas? Bom, ovelhas rosas são fofas Isso daqui não tem nada de assustador Só tirando o fato que elas tão com aquela mesma coisa De ficarem paradas Tô na ovelha Você tem alguma coisa de diferente? Aparentemente não Eu tô vendo que tem outra aqui, né? Ah, pelo visto também não tem nada Não tem nenhum som estranho Olha, eu não sei se isso é porque tá de dia Ou algo do tipo Mas enfim, tá bem normal, né? Mas eu ainda tô querendo saber o que que é essa... Que isso, que isso, que isso, que isso? Não, não, calma, calma Calma A ovelha realmente tá com o olho do Herrogrine Cara, eu tinha reclamado Que eu não tava vendo nada sobre isso Ah, só que aquilo ali tá me assustando Ah, aqui na frente não tem nada Pelo menos eu não tô vendo nenhum Calma, calma, calma Que isso, que isso? Ah, velho Fala sério que esse treco aqui tá andando Não, eu tô fora Eu tô fora, eu tô fora, eu tô fora Eu realmente não quero saber dessas ovelhas Cara, acho que o melhor que eu posso fazer é entrar nessa caverna Oh, beleza Ficou tudo escuro do nada Mas tranquilo, né? A gente já viu coisa pior É, velho, pior que quando fica desse jeito Uou, uou Ué, calma aí Aquilo ali em cima é um village? Por qual motivo tem um village dentro dessa caverna? Eu não vi nenhuma vila aqui por perto Que bizarro, mas eu não vou chegar lá perto não Calma, isso daqui é um livro? Beleza, tem um livro aqui E é um livro que não tá escrito nada Ah, gente, de verdade Eu ainda tô querendo entender o que é isso Será que isso daqui é um tipo de mensagem codificada? Ou será que é só nada? Tipo, só uma coisa pra tá confundindo a gente Eu realmente não sei Aqui tá esquisito, aqui o negócio tá, viu? Pra minha surpresa, as ovelhas não estão mais aqui Quer dizer, elas estão, né? Só que de outra forma Que coisa bizarra nesse mundo Ah, gente, eu tô com uma impressão Que eu vi alguma coisa se movimentando por aí E não, eu não tô falando daquele porco É, mano, eu faço um menino de... Uou, 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 uou Calma, calma Vocês estão... Mano, o que é aquilo ali, véi? É impressão minha, eu tenho um... Ui, que parada é aqui? Tem um esqueleto aqui, tem um esqueleto aqui Sorte aqui, esqueleto Eu quero ver muito o que é ali Mano, que parada era isso? Tipo assim, ele tava brilhando Eu não sei se parecia um olho Eu não sei se era um fantasma Mano, mas ele apareceu bem aqui no meio Ah, será que ele tá aqui em volta? Perto das ovelhas? Não, não tem nada Ai, apareceu, apareceu, apareceu Desapareceu de novo Eu tenho que confessar que eu tô com muito medo Porque eu realmente não faço ideia O que que possa ser? Ah, será que o valor é eu ficar aqui no meio? Porque, assim, ele apareceu duas vezes aqui Mano, calma aí Aquele ali realmente é o Herogrine Não, 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 não Quer saber? Ó, eu não jogo mais aqui E se você ficou assustado assim como eu Assiste esse vídeo que o YouTube tá recomendando pra você Ah, e também se inscreve no canal aí, vai E aí